Olá, muito boa noite, telespectador da Rede Vida. Hoje esse Frente a Frente começa de uma forma muito especial, como o nosso entrevistado, o deputado Sandro Alex. Teve um problema para chegar até aqui? Nós vamos contar para você todos os bastidores da política no dia de hoje. O Supremo Tribunal Federal decidiu finalmente encaminhar para a Câmara dos Deputados a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Agora caberá aos deputados, especialmente os da base governista, resolverem, que são maioria na casa, resolverem essa questão. A expectativa é a de que o presidente tenha a sua segunda vitória em relação a processos vindos do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que passam para o Supremo e depois são encaminhados à Câmara dos Deputados. Mas tem um problema aí, né, Zé Maria? Muito boa noite. Que é o atraso na reforma da Previdência. Já tem gente no Congresso dizendo que ela não será aprovada, né? Pois é. Muito boa noite. Boa noite a todos. É muito interessante essa notícia inicial da Denise, a decisão do Supremo. Dos 11 ministros, seis já votaram e já votaram pela manutenção das provas da delação da JBS, isso é muito importante, e o envio à Câmara. A decisão será encerrada amanhã, mas será apenas de uma forma burocrática. Só o ministro Gilmar Mendes é que votou contra o envio do processo do presidente Michel Temer à Câmara dos Deputados. Você sabe que hoje, Denise, eu conversei com líderes lá e eles dizem que estão querendo apressar o processo. Rapidamente dizem que já tem número de votos suficientes para barrar mais essa denúncia contra o presidente Michel Temer. E notícias até de que partidos como o PSDB, por exemplo, aumentariam o número de votos favoráveis ao presidente Michel Temer, né? É, ninguém quer ficar distante do lado vencedor. E tudo indica que o presidente Michel Temer terá, sim, talvez uma quantidade de votos até maior. Só tem um imponderável nessa questão que o Palácio do Planalto monitora diariamente, trabalha no Congresso com um olho, aquela história, né? Um olho no gato, outro no peixe, porque é que é o ex-deputado, ex-ministro Gedel Vieira Lima. Há um receio da base que, nesse período aí, Gedel acabe resolvendo fazer uma delação. Pode ser que uma delação dele não seja, assim, homologada de pronto. Juridicamente não teria efeito, mas politicamente seria um problema muito grande para o governo, porque essa votação é na Câmara dos Deputados e aí sim o governo pode perder votos. Embora não, Gedel pode falar o que quiser, pode nem ter prova do que vai dizer a Justiça. Mas, politicamente, fica muito complicado, porque é aquela história, né? O Joesley também não apresentou prova de muita coisa do que disse, mas ficou muito ruim para o presidente. Então, às vezes, um delator fala, não tem prova. O caso de Palocci, também em relação a Luiz Inácio Lula da Silva, a gente também ainda não tem, assim, umas provas muito contundentes, pelo menos elas ainda não foram apresentadas. E há esse problema, o governo teme muito isso em relação a Gedel. Agora, quanto na parte jurídica, na parte jurídica, eles não têm muito receio, porque a tendência é demorar, né, Zeman? É. Há novidades, né? A Polícia Federal já conseguiu quebrar ali segredos daquele departamento de propina do Odebrecht e mostrou depósitos altíssimos, né, na cúpula do PMDB. Ali estão Gedel, Vieira Lima, que está preso, Eduardo Cunha, que está preso, Henrique Eduardo Alves, que também está preso, mas dois ministros do presidente Michel Temer, Eliseu Padilha, da Casa Civil, e o Moreira Franco, que é o secretário-geral da Presidência da República, do Palácio do Planalto. E ali estão comprovados depósitos e transferências, inclusive, para o presidente Michel Temer. Agora, o interessante é que a blindagem está tão grande que todas as denúncias não pioram a situação do presidente Michel Temer, como a gente gosta de usar, né? Isso já está precificado, ou seja, politicamente isso já está contabilizado. É, hoje alguns deputados diziam assim para mim, o governo já está tão no fundo do poço com esse negócio de 3,5% de popularidade registrada aí na última pesquisa da CNT, que não cai mais do que isso. E eles estão apostando em quê? Na melhora da economia. Com o ambiente econômico ficando bom, eles acreditam que dá para segurar aí, se Gedel não delatar, e mesmo se delatar o processo jurídico é demorado, dá para segurar até o ano que vem. Se a gente pensar bem, né, Zé Maria, falta aí um ano e três meses para acabar esse governo. Está ali na esquina. E o mais interessante é que estas eleições do ano que vem, ninguém sabe como vai regulamentar aí o financiamento de campanha eleitoral, o que vai acontecer. Mas o certo é o seguinte, a reforma política está em andamento e, para mim, é um retrato muito claro de que faltam lideranças no Congresso Nacional. Olha, todos os partidos querem fazer a reforma política, mas não há um projeto que una os partidos políticos. Então, tentaram a história aí do tal fundão público de 3 bilhões e 600 milhões de reais, isso não foi para frente, e aí depois tentaram também o distritão que foi enterrado. E a novidade agora é que está andando a possibilidade de acabar com as coligações proporcionais, né, para deputados e vereadores. Na verdade, eles vêm aí confundão. A Câmara aprovou, mas para 2020. É, ontem o presidente do Senado, Eunício Oliveira, ele dizia que o que os senadores não concordarem em relação a essa reforma política, eles vão simplesmente tirar do texto. A última palavra é deles e eles têm total confiança de que eles vão tentar fazer ali a reforma que eles, senadores, consideram melhor. Porque esse texto, ele começou a ser votado no Senado. Então, é o Senado que vai terminar essa votação. Então, o que sair da Câmara ainda pode ser modificado pelo Senado. Em relação ao fundo, Zé Maria, que você comentou, hoje eles estavam lá, tentando agora à noite no Senado, começando a votar, a analisar uma proposta de fundo do senador Romero Jucá. Ele, como o Senador, ele fez muita questão de ressaltar que ele está ali como senador e não como líder do governo. A ideia dele é, em vez de tirar recursos do orçamento da União, aquela história de fonte sem emendas parlamentares, ele vai tirar um pedaço do próprio fundo partidário e um outro pedaço, aí sim, das emendas de bancada, que o governo realmente, às vezes, nem libera. Então, quer dizer, eles não querem tirar dinheiro, segundo o Romero Jucá, da saúde, da educação, do meio ambiente, da infraestrutura, coisas que podem acabar incomodando o eleitor. Mas, como a gente já comentou aqui várias vezes, não existe campanha de graça. É, não existe. Dizem que nem na casa da sogra tem mais jantar de graça. Tem que levar alguma coisa. Essa história da reforma política, a grande preocupação é o financiamento de campanha eleitoral. Não é só a origem de dinheiro, é que muitos parlamentares têm o dinheiro, mas não conseguem incluir aquele dinheiro na campanha eleitoral, não conseguem justificar a entrada. Daí a grande preocupação com o financiamento. E os deputados e senadores ficaram decepcionados com essa falta de acordo de regulamentar as eleições do ano que vem. O Senado, o presidente, então, é que teve essa ideia de agrupar ali os partidos e buscar um acordo. Não conseguiu também no Senado esse acordo. Dois projetos. Um é esse que você falou, do senador Romero Jucá, e outro do senador Ronaldo Caiado. Então, qual é o pulo do gato deles? É pegar o dinheiro das empresas de comunicação que transmitem o horário eleitoral, o horário partidário. Acaba o horário partidário. Acaba esse horário chato, esse horário partidário. E no projeto do Romero Jucá permanece o horário eleitoral, que é aquela anterior à eleição, e, além disso, emendas dos parlamentares. Aí a reação é de que nas emendas dos parlamentares estão também projetos muito importantes e investimentos em educação, em saúde. Os deputados não querem cortar as emendas deles. Eles querem tirar de outros projetos do governo. Agora, a situação do Brasil é tão difícil, o rombo nas contas públicas já é tão grande, que é impossível, praticamente a gente até gostaria que você, telespectador, comentasse isso aqui no nosso WhatsApp, que é 17996473337, 996473337, está aí para você o nosso WhatsApp, para você comentar. O que você acha? Você acha que tem que tirar dinheiro do orçamento para financiar as campanhas dos deputados e senadores? Qual é a sua proposta? Como é que você acha que essas campanhas têm que ser financiadas? A gente já percebeu, né, Zé Maria, que o financiamento empresarial não é possível porque deu no que deu. Tivemos aí primeiro o mensalão e depois a Lava Jato e o petrolão e sabe-se lá o que mais vem por aí. Porque não é só na Petrobras que nós tivemos empresas beneficiadas em troca, que tiveram que pagar dinheiro para a campanha via Caixa 2 ou seja lá o que mais, né? Nós tivemos aí esse problema. O financiamento de pessoa física nessa última eleição teve muito deputado que ficou a ver na vista que não tinha dinheiro para financiar, custear a sua campanha. Se continuar desse jeito, pelo menos é o que dizem os deputados, só os ricos terão direito a uma vaga no parlamento. Isso aí deixa a política meio desbalanceada. Dá a sua opinião para a gente, né, Zé Maria? Deixa eu esperar a opinião dos nossos telespectadores. Eles dizem que sem o dinheiro oficial, sem a entrada de dinheiro, só os ricos, que é o autofinanciamento, ou então a possibilidade do crime organizado, que tem também muito dinheiro para fazer campanha eleitoral. Então, na verdade, o financiamento privado de campanha foi determinado, o fim, pelo Supremo Tribunal Federal. E não tem nada para colocar no lugar. Esta é a grande questão, né? O que colocar no lugar? Como foi uma regulamentação do judiciário, ficou um monstro. Então é isso que tem que ser regulamentado. Se a Câmara e o Senado não se entenderem para votar a reforma política, de novo o judiciário vai definir o TSE e a praxe na justiça eleitoral. A definição de normas que valem como se fosse lei. Nós vamos agora a um intervalo de dois minutos e já já estaremos de volta aqui no Frente a Frente. Frente a Frente a Frente a Frente.